Bom dia, bom dia meus alunos, meus queridos. Como vocês estão nessa quarta-feira? Estão bem? Acordaram bem? Acordaram dispostos para a aula de hoje? Foi? Que bom, que maravilha! E aí, vocês gostaram da live de ontem, do Arraiá, do cumpadre Nilton e da comadre Maria? É, gostaram da festança, a festança do batizado do Nilton Júnior, do Niltinho? Hum, acompanharam tudo bem direitinho, dançaram, é? Ai, que bom que vocês gostaram! Foi um show, não foi? Tá certo, tá? Ah, ok. Então, meus alunos, enfim, como eu falei antes, né, chegou a quarta-feira, que é hoje. Hoje, quarta-feira, como a tia Regina falou ontem, né, dia 30, acabou o mês de junho e começou um novo mês hoje. Que mês que começou hoje? O mês de julho. E qual é a data de hoje, do mês de julho? Primeiro dia, primeiro dia 1 de julho, primeiro de julho de 2020, é, isso, estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse dia, por estarmos juntos, por estarmos com a nossa família, com bastante fé e esperança, que dias melhores vão chegar, não vão? Eu também acredito nisso, que dias melhores vão chegar. Meus amores, então, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, nós vamos rever novamente aquela letrinha que nós estudamos na segunda-feira. O meu nome dessa letra é a letra K. Eu tenho o K maiúsculo e eu tenho o K minúsculo. Deixa eu pegar aqui minha caneta, só um instante. Pronto, peguei a minha caneta, né? Então, vocês lembram quando a gente viu a letra K, que a tia Cristina pediu para vocês, se a tia fez a pauta, mostrou como fazer a letra K, fizemos atividades referentes à letra K, não foi isso? Vimos a família da letra K, 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 K e Ku, né? Vimos também que esse som K, K, K e Ku, ele se assemelha muito, né? Muito parecido com a letra C, que também faz K, K, K e Ku, né? Isso depende, varia muito, né? Então, como nós já conhecemos a letra K, como nós já conhecemos a família silábica da letra K, O que nós vamos fazer hoje, tia Cristina? Hoje nós vamos trabalhar com a ficha de leitura. Vamos ler algumas palavras que elas iniciam pela letra K e vamos fazer algumas atividades referentes à letra K aqui nos nossos livros, né? Vocês vão pegar o livro de linguagem e também vocês vão pegar o livro de reforço, tá ok? Então, eu posso começar? Então, vamos lá. Para a nossa ficha de leitura, é aquele mesmo esquema que a gente faz sempre, né? Tia vai mostrar a sílaba, vocês vão fazer a letra da sílaba, depois nós vamos juntar a sílaba e formar palavras. O que eu tenho para dizer para vocês é que, deixa eu passar aqui essa mesinha, pronto. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, meus amores, é que essas palavras com a letra K, a maioria delas, né? Eles vão dizer, vixe, tia, eu estou com dificuldade de fazer essa leitura, mas é porque a maioria dessas palavras, elas vêm de outra origem, né? Elas vêm de origem internacional mesmo, né? Americana, inglesa e tem algumas palavras aqui que são de origem japonesa, né? Isso, que vai vir mais aquela questão das artes marciais, né? Dessas questões, mas eu vou ajudar vocês a fazerem essa leitura. O importante dessa leitura na letra K é que vocês vão visualizar, né? Palavras que iniciam com a letra K, né? Não são muitas palavras no nosso vocabulário brasileiro que iniciam, né? Que possuem a letra K. Como eu falei na aula passada, faz mais parte do abecedário, né? Do alfabeto americano, do alfabeto inglês, né? Que usa mais essa questão da letra K. Mas nós tivemos que inserir no nosso alfabeto, colocar essa letra K, porque algumas coisas, algumas palavras começam, né? Uma letra K, inclusive algum nome de pessoas. Eu quero dar até um exemplo pra vocês, ó. Existe, né, um nome de pessoa, como, por exemplo, Carolina. A gente deve conhecer, né? Quem conhece? Então, tem Carolina, que ele pode ser escrito de duas formas, né? Existe a Carolina, que começa com C, ó. C-A-R-O-L-I-N-A Pode existir, né? Carolina que começa com K, mas também Carolina que começa com C. Desculpe, com C. Mas também existe Carolina que começa com a letra K, né, ó. C-A-R-O-L-I-N-A. Estão vendo aqui, né? Existe, existe Carolina que começa com C, Carolina que começa com K. Como também existem pessoas que se chamam Kátia, existe Kátia que começa com a letra C. E existe Kátia, que também começa com a letra K. Olha só a variação, né, ó. Como varia a escrita. Então, eu tenho C-A, acertado do K, T-I-A. Então, eu posso fazer essa variação. Kátia com C, Kátia com K. Carolina com C, Carolina com K. E é por isso, né, que o K, no caso, Kó e o Cu, utilizando a letra K, ela vai ter o mesmo som da família sinábica do C, né? Ká, Kó, U também. Tá bom? Então, vamos usar a leitura das nossas palavrinhas. Vamos lá? Aqui, Cátia. Agora, essa letrinha, meus amores, é um W. W, I, Ui, Ui, Ui. Então, eu vou ter Ki, Ui, Ki, Ui. Aquela frutinha, gostosinha, verdinha, né, um Ki, Ui. A próxima palavrinha. Ah, eu esqueci, né, de falar com vocês. E na nossa leitura, pra vocês verem, né, como o vocabulário com a letra K, ele não é tão extenso que nós só fizemos quantas colunas de leitura? Nós só fizemos duas colunas de leitura, né? Cada coluna tem quantas palavras? Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco palavras na primeira coluna. E na segunda coluna? Uma, duas, três, quatro, cinco também. Então, aqui eu tenho cinco e cinco. Cinco mais cinco igual a dez. Então, eu tenho um total dez palavrinhas. A primeira palavra foi Ki, Ui. Agora, a segunda palavra, vamos ver aqui. Ki, K, A, R, T. K, A, R, T. K, A, R, T. É uma palavra de origem americana, né? Também, vocês sabem o que é um kart, aquele carrinho de corrida, né? Os pais que gostam de assistir as corridas e levar os filhos pra assistir. Ou até de ir pro kart, né? Que nós temos aqui na nossa cidade de Fortaleza, né? Ali tá mais precisamente no Eusébio. Nós temos um cartódromo, né? Que é o cartódromo onde acontecem as corridas de kart. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir pro kartódromo, né? Assistir ou andar no kart. Que é um carro de corrida pequeno. A próxima palavra está com o quê? O K maiúsculo. Então, é o nome de uma pessoa, o nome de um lugar. Então, vamos adivinhar. Vamos adivinhar, não. Vamos ler. E a gente não adivinha. A gente tem que ler pra poder acertar, né? Então, K-E-L-K-E-L-V-I-N-V-IN. Kelvin. Kelvin. O nome de uma pessoa. Vocês conhecem algum Kelvin? Eu conheço. Aqui na nossa escola, nós temos uma criança lá no primeiro ano. Que o nome dele é Kelvin. Outro nomezinho, vamos ver lá. Q, E, Q, E, L, Q, L, Y, L Kelly, Kelly também é um nome de uma pessoa E aqui na nossa escola nós também temos A aluna chamada Kelly também lá no segundo ano Manda Kelly Então a Kelly A próxima palavrinha Q, K, I, Q, L, O, L, Q, L, O Você já viu essa palavra? Quilo é uma medida, né? É uma medida de massa Quantos quilos você pesa? Ah, eu quero comprar um quilo de arroz Um quilo de feijão Quilo Para a segunda coluna A primeira palavrinha da segunda coluna Que palavra é essa da segunda coluna? K, A, K, R, A, L, A, O, Q K, E, acento circunflexo Aliás, K, A, acento circunflexo Então nós temos que falar Vamos lembrar K, A, 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 O, Q O que é o karaokê? Vocês já participaram de um karaokê? É? Karaokê é quando a gente vai participar de alguma festa, né? Então a gente pode cantar, né? A gente pode escolher uma música Pode ir lá pra frente no palco E a gente pode cantar Onde na tela aparece a letra da música A letra da música Aparece o som da música E aí nós colocamos a nossa voz cantando Então nós estamos num karaokê Existe competição de karaokê Pra ver quem canta melhor Ou então você pode ir pro karaokê Apenas mesmo pra se divertir mesmo, né? Pra cantar, soltar a voz Se divertir no karaokê A próxima Vamos ler aqui K, I, N, G King K, O, N, G Kong King, Kong E isso, o King Kong No caso, né? Aquele macaco Do filme Do King Kong Vocês já assistiram? Já? Pronto Ou já sabem também agora ler E escrever o nome deles A próxima palavra A terceira palavra da segunda coluna K, U, N, G Kong Kong F, U, Fu Kong Kung 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 Que é uma arte marcial Uma luta Vocês já lutaram Kong Kung Vocês fazem esse esporte Kong Kung Já foram assistir? Foi no filme Ao vivo No campeonato De Kong Kung Já Olha só a pronúncia, né? Que aqui eu tenho Kung Mas eu não vou pronunciar Kung, né? Eu vou pronunciar Kong Como se esse O Esse U fosse um O Kong Fu A próxima O próximo nome Vamos ver K E I Que L A La Que 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 E a Quinta Palavra Da Segunda Coluna Que Palavra É Essa K K R I Ri M A Na Karina Karina Também é o nome de pessoa Vocês conhecem alguma Karina? Então Essa foi a nossa Ficha de leitura Da letra K Tá bom? Quero que vocês peguem um livro de linguagem Lá na página 60 O que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão ligar o nome com a letra K Tem a mesma escrita Aqui eu tenho na letra bastão E aqui eu tenho na letra cursiva Então vocês vão ler as letras Procurar quem tem a mesma letra na cursiva E vocês vão ligar a Keila, a Karina, a Kelly e o Kiko Só nome de pessoas que começam com a letra K Aqui embaixo vocês vão pintar as sílabas que formam o nome da criança Kelton, Kátia, Cleito e Kilma Procurar a letra que formam o nome deles Vão pintar, é a atividade do livro de linguagem Passando agora para o livro de reforço Atividade de reforço Na página 41, página 42 Vocês tem o seguinte O K é uma letra diferente Aparece em marcas de produtos E também em nome de gente Karina, que nó, que bom Caio, Kelly, karaokê Escrever assim é tão bom Então, vamos estudar para na lei Vocês vão completar aqui as palavras com a letra K Que falta o K da Kombi O K do Kiwi O K do Kart Pintar a letra K Que aparece no nosso alfabeto E ela vem depois de que letra E ela vem antes de que letra Para finalizar a página 42 Nós temos vários nomes Onde vocês vão apenas cobrir Com capricho A letra K E é importante que vocês não saiam dos pontilhados O K do Kiwi Do Ketchup Do Kuat Do Kino Do Kauan Da Kála Da Kauane E da Katiane Meus amores Essas são nossas atividades da letra K Um beijo Amo vocês Olha que saudade